Oi gente, tudo bem gente? Olha só gente, pra quem não me conhece, meu nome é Mery Regina, sou cabeleireira há mais de 15 anos e estrutura de cabeleireiro. E hoje eu venho através desse vídeo tirar algumas dúvidas sobre fundo de clareamento e altura de tom. Ainda, com todas as informações que nós temos na internet, tem muitos profissionais que ainda tem muita dúvida sobre isso, tá? E aí eu espero que através desse vídeo eu venha tirar as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, é só perguntar aqui abaixo, né, nos comentários, aqui abaixo do vídeo, que eu faço outro vídeo explicando melhor, tá bom? Vocês estão vendo aí uma tabelinha vermelha do lado direito, tá? Vermelho, laranja e amarelo, tá vendo? Então aí nós chamamos de fundo de clareamento, certo? Vamos fazer de conta que essas tabelinhas são fios de cabelo, tá? E do lado esquerdo vocês estão vendo a altura de tom, nós chamamos de altura de tom. O preto, o castanho escuro, o castanho médio, o castanho claro, o louro escuro, o louro médio, o louro claro, o louro muito claro e o louro claríssimo. Então são alturas de tom, certo? E do lado mais vermelho, que é o lado direito, são fundos de clareamento. Então eu quero abrir um cabelo virgem, tá? Eu quero abrir um preto, quero clarear um preto na altura do quê? De um oito, tá? Que é um oito claro. Desculpa, que é um louro claro. Então pra que eu possa pegar esse preto e eu colocar uma tinta, né? Uma tintura no número oito, eu tenho que abrir ele no amarelo. Até no amarelo, do lado direito, certo? Então, toda vez que a gente vai descolorindo um cabelo que ele é preto, número um ele é preto, Então ele vai tendo um processo de clareamento, um processo de fundo de clareamento. Então toda vez que a gente, por exemplo, eu tenho um preto, mas eu quero usar um louro escuro. Então eu tenho que abrir esse cabelo até o laranja, certo? Pra eu poder aplicar esse louro escuro. Não adianta eu fazer, eu quero um louro, né? Um louro escuro, aí eu tenho um preto e vou clarear esse cabelo até no amarelo claro. Gente, não vai ficar bom. Primeiro, essa coloração não vai segurar por muito tempo e ele vai ficar muito claro ou esverdeado. Você vai aplicar um louro escuro em cima do amarelo, então você vai esverdear esse cabelo. Não vai ficar legal, vai ficar feio, feio mesmo, tá bom? Então, dentro da colorometria, nós temos que obedecer os tons de clareamento, tá? Vamos lá. Eu tenho um preto, né? Hoje tá muito na moda essas cores platinada, bege, pérola, né? Então eu tenho um cabelo preto, chega a cliente no meu salão e ela quer abrir, ela reclareia esse cabelo, ela quer botar um louro claríssimo. Certo? Um louro claríssimo. Beleza. Faço o teste de mexe, vejo se esse cabelo é resistente, é um cabelo bom, que tem uma boa elasticidade. E eu vou trabalhar em cima desse cabelo. Então eu vou abrir esse cabelo até o amarelo muito claro. Bem clarinho. Pra quê? Pra que eu possa colocar um platinado, se for o caso. Eu posso colocar um bege, um pérola, certo? Então eu abri, eu abri o do preto ao 10, né? E esse cabelo ficou louríssimo. Abriu umas mexe, ficou louríssimo. Mele, com que cor eu vou matizar esse cabelo? Eu posso matizar ele com 8,1? Não. É, mas só tem 8,1 sim, mas não pode. Por quê? Porque ele tá na altura de um 10. Então eu só posso colocar tudo que é 10, tá? 10,1, 10,21, tá? 10,12. Eu tenho que fazer, eu tenho que respeitar esse cabelo. 10,89, 10,89. De acordo com a cor que é clínica. Ah, eu quero bege, tá? Então vamos botar aí um 10,21. Ah, eu quero platinado. Vamos botar aí um 10,1. Ah, eu quero um bege, né? Eu já falei bege. Eu quero um pérola. Então vamos botar aí um 10,89. Certo? A gente não pode colocar qualquer cor em cima sem ter um fundo apropriado pra essa cor. Por exemplo, o cabelo é preto, aí o profissional conseguiu abrir até o amarelo. O amarelo escuro aí. Debaixo do alaranjado amarelo tem o amarelo escuro, tá? Aí ele abriu só até aí. Não adianta você abrir aí e aplicar um 10,1. Ah, eu apliquei 10,1, mas não adiantou. Ainda ficou feio. Ah, eu apliquei um 10,89, porque me indicaram o 10,89. Todo mundo tá usando o 10,89, mas isso aqui não ficou legal. Claro que não ficou legal. Por quê? Porque a altura do fundo desse cabelo, tá? O fundo do clareamento só chegou um 8. Então eu vou aplicar tudo que é 8. 8,1, 8,31, 8,13, tá? Eu só não posso, ah, eu quero um 8, se eu aplicar um 8,4, que é um acobreado, também não vai ficar legal, porque ela quer ficar loura, ela não quer ficar cobre. Então tudo isso eu tenho que levar em conta, certo? Ah, então, Mery, eu quero uma cor que eu venha neutralizar esse amarelo. 8,1, certo? 8,1. É o segredo. Pronto, você aplicou o 8,1, tá perfeito. Você vai ver que vai ficar um amarelo, um louro bonito, tá? Um louro sem, sem ser aquele louro ovo, sabe? Um louro bem bonito. Ah, então eu abri e chegou até o amarelo, o amarelo claro, que foi na altura de um 9. Então eu vou aplicar tudo que é 9 nele, né? Então tudo que é 9, não. De acordo, né? Porque nós temos o 9,1, o 9,21, o 9,12, o 9,89, certo? Ah, eu posso aplicar. Obedecendo o quê? Cada cartela, cada profissional, cada produto, né? Cada marca de produto, ele tem uma numeração que corresponde àquela cor que nós desejamos, certo? Eu posso estar falando aqui pra você que o 89 é pérola? Aí na sua cartela é de cores? Não é. Eu posso estar falando pra você que o... o bege é 21 e aí na sua cartela não é, já é 12. E aí vai, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas assim. Porque as cores têm nome, mas o que prevalece são os números. Eu tenho que saber qual é aquele número que cor lhe corresponde, tá? Que reflexo lhe corresponde. E eu tenho que saber também qual é o reflexo que vai neutralizar aquela cor que eu não quero, aquela cor indesejável. Tudo isso eu tenho que ver. Tudo isso você tem que prestar bem atenção. Porque primeiro você tem que estudar as misturas das cores, as estrelas de Oswald, e aí depois você vai entender realmente o fundo de clareamento. Eu espero que através desse vídeo você tenha entendido sobre o fundo de clareamento. Que toda vez que você quiser uma cor, que você quiser abrir, colorir um cabelo, você sabe que você tem que descolorir até aquela altura, até aquele fundo de clareamento. Vou dar mais um exemplo, certo? A cliente tem um cabelo preto e ela quer ficar com cabelo vermelho, um cabelo meia ponto meia meia. Certo? Ela quer um vermelho nesse cabelo. Eu vou abrir esse cabelo até o amarelo, claro? Claro que não. Porque aí ele não vai ficar vermelho, vai ficar laranja. Ele pode até ficar vermelho hoje, quando chegar em casa vai sair tudo e ficar laranja. E ela fica pela vida com você. Então, eu tenho que abrir esse cabelo na altura de um seis, um alaranjado, já puxado para um vermelho. Para quando eu aplicar esse vermelho, esse cabelo, esse vermelho fixar nesse cabelo. Certo? Então, gente, tá aí a dica, tá aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqui abaixo do vídeo eu vou colocar um link de um curso, que é o curso de Alejandro Valente. Eu gosto muito dele, aprendi muita coisa com ele, eu já fiz curso com ele e é um excelente profissional. E aqui abaixo eu vou colocar o link dele, tá? Aí, se você tiver interesse, claro que você vai ter interesse, né? Que é muito importante a gente sempre investir na carreira da gente, porque se a gente não investe na carreira da gente, a gente vai ficar assim, apagado, apagado, sem saber o que está acontecendo. Então, é melhor você fazer algo sabendo o que está acontecendo, do que você fazer, ah, vamos ver se dá certo, né? Então, o melhor profissional não é aquele que faz a certa, é aquele que erra e sabe corrigir, tá bom? Um beijão, gente, e até mais. Tchau, gente!